Olá, conversando sobre direito eleitoral, hoje doações para a campanha eleitoral. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Raquel Tinoco, professora de direito eleitoral do QConcursos. Você está no canal do YouTube do QC. Hoje não haverá interação ao vivo porque esta aula é gravada, mas se houver alguma dúvida você pode encaminhá-la para o blog Professora Raquel Tinoco ou ainda para o direct do Instagram, arroba prof. Raquel Tinoco. Se você chegou aqui sem material, não tem problema. Você pode baixar o material no link que está na descrição do vídeo ou acessá-lo no blog Professora Raquel Tinoco. Lá você encontra este e todo o material das lives passadas ou ainda pelo link na bio do Instagram, arroba prof. Raquel Tinoco. Estamos conversando na série Revisão de Direito Eleitoral, hoje, tema para analista judiciário, área judiciária, doações para campanha eleitoral. Campanha eleitoral, que é uma das fases do processo eleitoral. Qual é a origem dos recursos para o financiamento das campanhas eleitorais? Estamos na Lei 9504 de 1997, a chamada Lei das Eleições. Então, vem comigo, já compartilho a tela com você para conversarmos sobre doações para a campanha eleitoral, conhecendo primeiramente a origem dos recursos que financiam essas campanhas. E vamos utilizar para esta nossa conversa a Resolução 23.607 de 2019 do Tribunal Superior Eleitoral, a que regulamenta a arrecadação e os gastos de campanha. A arrecadação de recursos e a aplicação desses recursos na campanha eleitoral. Então, origem dos recursos que financiam uma campanha eleitoral, onde as doações constituem apenas uma parte. Então, veja, recursos próprios das candidatas ou dos candidatos, que é o chamado autofinanciamento de campanha. Doações financeiras ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas. Doações de outros partidos políticos, de outras candidatas ou de outros candidatos. Comercialização de bens ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pela candidata ou pelo candidato ou pelo partido político. Recursos próprios dos partidos políticos, desde que é identificada a sua origem e que sejam provenientes do fundo partidário. Do fundo especial de financiamento de campanha, o chamado fundo eleitoral. De doações de pessoas físicas efetuadas aos partidos políticos. De contribuição das suas filiadas ou dos seus filiados. Da comercialização de bens, serviços ou promoção de eventos de arrecadação. De rendimentos decorrentes da alocação de bens próprios dos partidos políticos. E rendimentos gerados pela aplicação de suas disponibilidades. Então, veja, essa é a origem. Ou seja, essas são as fontes autorizadas para a origem dos recursos ligados aos partidos políticos, seus candidatos e suas candidatas. Não esqueça, dentro dessa fase ou dentro desse período das eleições, eu também tenho as chamadas coligações majoritárias e as federações para o pleito proporcional. As federações, diferentemente das coligações, têm uma vida mais permanente. Porque partidos precisam estar a elas filiados por pelo menos quatro anos. Então, sim, vamos continuar aqui até chegarmos às questões de revisão do SESP-SEBRASP. Temos dois fundos de financiamento, um fundo regulamentado pela Lei 9096 de 1995, que é o fundo partidário, e um regulamentado pela Lei 9504 de 1997, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou Fundo Eleitoral, como conhecido. A Resolução 23.607 de 2019 traz alguns pré-requisitos, ela traz uma linguagem mais didática. Ela reúne em um só texto os pré-requisitos para que se possa fazer a arrecadação de recursos para a campanha eleitoral. Então, vamos conferir? Primeiro a gente confere no texto da Resolução e depois a gente confere no texto da Lei. A arrecadação de recursos para a campanha eleitoral de qualquer natureza, ou seja, campanha eleitoral majoritária ou campanha eleitoral proporcional, deverá observar os seguintes pré-requisitos. Primeiro, para candidatas ou candidatos. Então, vamos analisar primeiro os pré-requisitos exigidos aos candidatos e às candidatas. A linha A, requerimento do registro de candidatura, inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de campanha e a emissão de recibos eleitorais observado disposto no artigo 7º desta resolução na hipótese de doações estimáveis em dinheiro e doações pela internet. Então, são os pré-requisitos aplicáveis às candidatas ou aos candidatos. E temos também os pré-requisitos para os partidos políticos. Registro ou anotação, conforme o caso, no respectivo órgão da justiça eleitoral, inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de campanha, emissão de recibos de doação na forma regulamentada pelo TSE nas prestações de contas anuais. Mas, não esqueça, partidos políticos prestam contas anualmente. Além de prestação de contas anuais, partidos políticos estão obrigados à prestação de contas na campanha eleitoral. Então, veja, alguns requisitos aqui previstos, principalmente os ligados aos partidos políticos, já estão, acompanham esses partidos políticos a partir do momento em que eles adquirem a própria personalidade jurídica. Partido político já tem CNPJ, porque para que ele adquira a personalidade jurídica, ele precisa registrar o seu estatuto junto ao registro civil de pessoas jurídicas da sede onde está o partido. Para participar do processo eleitoral, além de adquirir personalidade jurídica, ele precisa ter seu estatuto registrado junto ao TSE pelo menos seis meses antes do pleito. Pelo menos seis meses antes do pleito. Seguindo, então, vamos lá. Pré-requisitos tanto para candidatos quanto para candidatas. Pré-requisitos para partidos políticos. Lei 9504 de 97. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos ou de seus candidatos e candidatas e financiadas na forma da lei. Então, despesas sob responsabilidade de partidos, candidatos e candidatas e financiamento de acordo com a lei. Passemos, então, às questões SESP, SEBRASP. O que eu fiz aqui? Bem, eu converti questões de múltipla escolha em questões de certo e errado. Então, você tem, sim, questões de certo e errado, mas você também tem muitas questões de múltipla escolha da sua banca. Então, para você treinar unicamente o formato certo e errado, eu converti aquelas de múltipla escolha em itens de certo e errado. Então, vamos à análise de cada item. Vamos lá. De acordo com a legislação pertinente, exceto nos casos de candidaturas para prefeito e vereador em municípios nos quais não haja agência ou posto de atendimento bancário, porque para esses casos eu tenho regras específicas, serão condições suficientes para que os candidatos promovam a arrecadação de recursos financeiros. Então, eu quero saber quais são os requisitos suficientes para que candidatos promovam a arrecadação de recursos financeiros. Nós vimos que a Resolução 23.607 de 2019 trata desses pré-requisitos. Ela trata de pré-requisitos em caráter geral, inclusive exigindo de partidos políticos o CNPJ, o registro de seus estatutos perante os órgãos da justiça eleitoral. Então, sim, pré-requisitos para a arrecadação de recursos. E a Lei nº 9.504 de 1997 também traz em seu artigo 22 os requisitos necessários para que a arrecadação por candidatos seja iniciada. Então, vejamos, item 1. Bastão o fornecimento pela justiça eleitoral de CNPJ ao candidato e a abertura de conta bancária específica para registrar o movimento financeiro da campanha, corretíssimo, corretíssimo. São condições que bastam para que esse candidato possa começar a sua arrecadação. Veja, o fornecimento pela justiça eleitoral de CNPJ. Fornecimento de CNPJ que só ocorrerá após o recebimento do pedido de registro de candidatura. Por isso, a resolução 23.607 traz como pré-requisito o requerimento de registro. Então, a justiça eleitoral, ao receber o requerimento de registro de candidatura, vai fornecer a esse candidato o CNPJ. Então, veja, fornecimento pela justiça eleitoral de CNPJ e abertura de conta bancária específica para registrar o movimento financeiro da campanha. Item correto. Segundo item, o registro da candidatura e a indicação de conta bancária de titularidade exclusiva do candidato para registrar o movimento financeiro da campanha? Não, de jeito nenhum. Não é indicação de conta bancária, não. É abertura para esse fim específico. O item 2 está dizendo que o candidato pode chegar perante a justiça eleitoral e informar uma conta que seja da sua titularidade. Ah, eu tenho uma conta no Itaú. É uma conta da minha titularidade. É uma conta que eu utilizo para vários fins. Então, ó, tá aqui. Não, 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 não. É abertura de conta para esse fim específico. É o que prevê a lei 9504 de 1997. Item 2 está errado. Item 3, o registro da candidatura e o recebimento de depósito mínimo oriundo do fundo partidário em conta de titularidade exclusiva do candidato? Não. É vedada a exigência de depósito mínimo para esse fim. Os bancos não poderão exigir depósito mínimo para a abertura dessas contas específicas. Item 4, o registro da candidatura e o fornecimento de CNPJ ao candidato pela justiça eleitoral. São suficientes? Não são. Falta o que aqui? A abertura de conta específica. A abertura de conta específica. 5, o fornecimento pela justiça eleitoral de CNPJ ao candidato e o recebimento de depósito mínimo oriundo do fundo partidário em conta de titularidade exclusiva do candidato? Não. Os bancos não podem exigir depósito mínimo para a abertura dessas contas. Item 5 também errado. Então, item 1, correto. Demais itens errados. Fundamento para as assertivas. Artigo 22 da lei 9504 de 97 é obrigatório para o partido e para os candidatos. Veja que aqui eu tenho requisitos tanto para partidos quanto para candidatos. Então, a abertura de conta bancária específica é um requisito exigido tanto para o partido quanto para o candidato. Agora, os candidatos estão obrigados à inscrição no cadastro da pessoa jurídica CNPJ. Parágrafo 1º. Após o recebimento do pedido de registro da candidatura, a justiça eleitoral deverá fornecer em até três dias úteis o número de registro de CNPJ. Então, a partir do momento em que a justiça eleitoral recebe o requerimento de registro de candidatura, ela fornece em até três dias úteis o número de registro de CNPJ. Sigamos, então, nas questões SESP-SEBRASP. Respeitando-se os dispositivos legais pertinentes quanto à doação de recursos a campanhas eleitorais, julgue os seguintes itens. Item 6. Não poderá ser feita por meio de pagamento com cartão de crédito? É lógico que poderá ser feita a doação por cartão de crédito. Isso é autorizado hoje pela lei das eleições. 7. Poderá ser caracterizada por serviço de publicidade realizado por pessoa jurídica, sem fins lucrativos, que receba recursos do exterior? Não, não. Eles não podem receber recursos de entidade estrangeira. Não interessa a origem do recurso, nesse caso, se ele for um recurso estrangeiro. Não pode. Isso é vedado. O recebimento de recursos de entidades ou governos estrangeiros é vedado, não apenas pela lei 9096-9504, mas também pela Constituição. Então, não interessa a nacionalidade do recurso. Não interessa que a origem é estrangeira. Isso é vedado. Além dessa vedação, eu tenho outra vedação, que é doação feita por pessoa jurídica. Pode? Não pode mais. Acabou. O artigo que autorizava a doação por pessoa jurídica, que era o artigo 81 da lei 9504, de 97, foi revogado. Foi revogado. Então, hoje, ainda que por serviço de publicidade, eu não posso receber doações de pessoa jurídica. Não posso. Então, item errado. Oito. Poderá ser caracterizada mediante a utilização de bens móveis, de propriedade de pessoa física? Claro que sim. Bens móveis de propriedade de pessoa física. Então, eu posso receber de pessoa física bens em dinheiro ou estimáveis em dinheiro. Bens em dinheiro ou estimáveis em dinheiro. Então, sim, a doação pode ser caracterizada mediante a utilização de bens móveis, de propriedade de pessoa física. Corretíssimo. Item 9. Não poderá ser feita por meio de ferramentas bancárias na internet? Claro que pode. Pode haver doação pela internet hoje? Pode. Pode haver vaquinhas virtuais? Mas pode, desde que eu siga as regras específicas trazidas pela Lei 9504, de 97, com a identificação, com a origem do recurso, vedado o recebimento de fonte oculta. Certo? Então, item 9 está errado. Item 10. Poderá ser caracterizada mediante a utilização de imóvel, de entidade esportiva? Estimando-se seu valor em dinheiro? Não. Não. Vedado o recebimento de recursos oriundos de doações de entidade esportiva. Isso é vedado. Vamos seguir, então, para que eu possa trazer o fundamento. Item 6. Artigo 23, parágrafo 4º, inciso 3º, alíneas A e B da Lei 9504, de 97. Item 7. Errado. Artigo 24, inciso 7º da Lei 9504, de 97. Item 8. Certíssimo. Artigo 23, parágrafo 7º da Lei 9504, de 97. Item 9. Errado. Artigo 23, parágrafo 4º da Lei 9504, de 97. Item 10. Errado. Artigo 24, inciso 9º da Lei 9504, de 97. Sigamos, então, para o item 11. Com relação às doações e às prestações de contas em campanhas eleitorais, julgue os seguintes itens, as pessoas naturais ou jurídicas, para, para, já nem preciso seguir. As pessoas naturais ou jurídicas podem fazer doações pecuniárias anônimas, a partir dos políticos até o valor de 25 mil reais. Primeiro, pessoa jurídica não pode fazer doação. Pessoa jurídica não pode fazer doação. Quanto mais doações anônimas. Por que você tem, vez ou outra, se Braspe perguntando se essas vedações anônimas são possíveis? É porque nós tivemos, há um tempo atrás, uma alteração na Lei 9504, de 1997, que autorizava doação oculta. Imagina, imagina. Justiça eleitoral exerce o controle, nesse caso, exigindo a prestação de contas. Então, é preciso que essa prestação de contas seja, de forma, o que acontece? É preciso que essa prestação de contas traga todos os dados que são necessários à individualização da origem desses recursos, a fim de se garantir eleições limpas, a fim de se garantir a lisura do processo eleitoral, de não se admitir que haja financiamento por fonte vedada. Mas nós tivemos, sim, uma alteração que admitia a chamada doação oculta, mas isso foi revogado. Então, está errado. Quais são os limites de doações de pessoas físicas, já que eu não posso mais ter doações de pessoas jurídicas? Então, eu tenho chamado autofinanciamento de campanha, previsto no artigo 23, parágrafo segundo a, o candidato, a candidata, poderá usar recursos próprios em sua campanha, até o total de 10% dos limites previstos para gastos de campanha, no cargo em que concorrer. Atenção! Atenção porque as bancas fazem esse trocadilho entre o autofinanciamento e a doação de pessoa física, por quê? Porque o percentual é o mesmo. Mas a base de cálculo desse percentual é diferente. Para candidatos e candidatas que se utilizam de recursos próprios, a base é o limite previsto para o cargo em que concorrer. O limite previsto para o cargo em que concorrer. Já pessoas físicas, veja, pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei. Qual é o limite de doação de uma pessoa física? As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% dos rendimentos brutos ao feridos pelo doador no ano anterior à eleição. Viu a diferença? 10% para o autofinanciamento, 10% para doações de pessoas físicas, autofinanciamento, limite do cargo em que concorrer, pessoa física, rendimentos brutos ao feridos pelo doador no ano anterior à eleição, as doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido deverão ser feitas mediante recibo assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista no parágrafo 6º do artigo 28, que dispensa de comprovação na prestação de contas. Ou seja, são despesas cuja comprovação é dispensada na prestação de contas. Doações, doações autorizadas, quais são as modalidades, qual é a forma autorizada para que essas doações sejam feitas? Cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos, depósitos em espécie devidamente identificados até o limite de 10% dos rendimentos brutos, comercialização de bens ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político. Se você perceber, o que nós temos aqui é uma relação da origem dos recursos, a relação que nós vimos logo no início da nossa conversa. Quando trouxemos aqui a resolução 23.607, ela está repetindo o que prevê os artigos 23 e 24 da Lei 9504, de 97, mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na internet, permitindo inclusive o uso de cartão de crédito, desde que sejam informadas a Justiça Eleitoral até 72 horas do depósito com a identificação do doador e com emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada, não para por aí. Instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios na internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares, é a vaquinha virtual informadas a Justiça Eleitoral até 72 horas do depósito, desde que haja cadastro prévio na Justiça Eleitoral com identificação obrigatória com o nome completo, número de inscrição no CPF de cada um dos doadores e das quantias doadas, disponibilização em sítio eletrônico de lista com identificação dos doadores e das respectivas quantias doadas a ser atualizada instantaneamente a cada doação, emissão obrigatória de recibo para o doador relativo a cada doação realizada, sob a responsabilidade da entidade arrecadadora com o envio imediato para a Justiça Eleitoral e para o candidato de todas as informações relativas à doação, ampla ciência a candidatos e eleitores acerca das taxas administrativas a serem cobradas pela realização do serviço, não incidência de qualquer origem vedada, observância do calendário eleitoral, prazo para que essas doações sejam feitas e autorizadas, observância dos dispositivos desta lei relacionadas à propaganda na internet. Agora, origens vedadas, vedações, doações por candidato, então é vedada doação em dinheiro, bem como de troféus, prêmios, ajudas de qualquer espécie feitas por candidato entre o período do registro e da eleição a pessoas físicas ou jurídicas, vedação, vedação, doações aos partidos e candidatos, fontes vedadas, é vedado a partido político e a candidata ou candidato receber, direto ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade ou qualquer espécie procedente de pessoas jurídicas, origem estrangeira, pessoa física, pessoa física, permissionária de serviço público, é vedada a doação de pessoas jurídicas. Outras fontes, é vedado o recebimento direto ou indireto em dinheiro, estimável em dinheiro ou em publicidade de qualquer espécie, de entidade ou governo estrangeiro, órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do poder público, concessionário ou permissionário de serviço público, entidade de direito privado que receba na condição de beneficiária contribuição compulsória em virtude de disposição legal, entidade de utilidade pública, entidade de classe ou sindical, pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior, entidades beneficentes religiosas, entidades esportivas, foram as questões que nós vimos, organizações não governamentais que recebam recursos públicos, organizações da sociedade civil de interesse público. E o partido ou candidato que receber recursos provenientes de fontes vedadas ou de origem não identificada deverá proceder a devolução dos valores recebidos ou não sendo possível a identificação da fonte transferi-los para a conta única do Tesouro Nacional, ou seja, é vedado o recebimento de recursos de fonte vedada ou de fonte oculta, não identificada, jurisprudência, inconstitucionalidade das expressões doações constantes na lei 9096 de 95 que autorizam a realização de doações a partidos políticos por pessoas jurídicas. Então fizemos aqui uma revisão dos tópicos mais importantes relacionados a doações em campanha eleitoral. Até nosso próximo encontro, muito obrigada pela sua presença, bom estudo, tchauzinho!